Queria fazer uma pergunta para o míster, sei que o assunto principal aqui é a Supercopa, mas queria aproveitar a tua presença aqui para falar sobre a repercussão que teve a sua última entrevista coletiva depois do Fla-Flu. Se gerou um debate muito grande sobre sinceridade versus arrogância, eu queria saber como que você acompanhou essa repercussão, por favor. Bom, é verdade que não tem muito a ver para o momento, para o momento tem, não tem muito a ver hoje para esta coletiva, mas ainda bem que me colocou essa pergunta, porque eu tive a oportunidade também de ver alguns programas desportivos e volto a frisar exatamente aquilo que eu disse na coletiva. Eu constatei, constatei factos. E os factos é que nós jogámos com uma equipa fluminense que eu disse duas vezes que o nosso rival, na minha opinião, estava mais forte do que o ano passado. e disse que o nosso rival tinha como objetivo ganhar um troféu, e nós estávamos no outro patamar, porque tínhamos outros objetivos desportivos. Eu coloco, sou eu que lhe coloco-vos agora esta pergunta. O Fluminense este ano disputa o título nacional brasileiro, o Fluminense este ano vai disputar a Libertadores, o Fluminense este ano vai disputar o Campeonato do Mundo. Então, o Flamengo está no outro patamar, de objetivos. Acham que isto é arrogância? Deixa eu perguntar a vocês.